Vem cá, meu amor Sentindo o fogo, a brisa do mar Numa baia bem de zero Nós dois safadinhos Vamos chamando o beca Após carícias numa grande Saciamos, sim, lá na vida amada Sentindo a onda molhar nossos corpos Dançando o esposo sob a luz do ar A noite é de lua cheia Cheia de estrelas O amor está no ar O amor no céu, o mar e o lua Estamos esperando Para namorar O amor no céu, o mar e o lua Estamos esperando Vem cá, meu amor Quero te namorar Quero te namorar Imagino o cenário Onde a gente vai se encontrar Quero te ver linda em lua Sentindo o fogo, a brisa do mar Numa baia bem de zero Nós dois safadinhos Vamos chamando o beca Para o barum-barum, em lachuca do mar A do-beira, o-beira, 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 o-beira E do-barum-barum, em lachuca do mar A noite é de lua cheia, Cheia de espreiras, o amor está doar O amor, o céu, o mar e a lua Estão nos esperando O amor, o céu, o mar e a lua Estão nos esperando Para o chá, a nega O amor do céu vai voar Estamos esperando para namorar O amor do céu vai voar